Para que serve a filosofia? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem há muitos séculos. Na verdade, hoje mais do que nunca, essa pergunta é feita e essa exigência de uma utilidade, de um emprego imediato, de uma realização para um determinado saber ou para um determinado campo de conhecimento é uma exigência que muitas vezes extrapola o seu próprio campo. É claro que nós temos que ter uma preocupação com o útil, com o imediato, com aquilo que pode nos beneficiar. Mas existem saberes sobre os quais nós não temos que interrogar qual é a sua utilidade imediata. Ela terá uma utilidade ao longo do processo da sua própria prática, do seu próprio exercício. É esse o caso da filosofia. A filosofia não é uma ciência que determina, circunscreve um campo específico da realidade, como é o caso, por exemplo, da ciência física, que, por exemplo, tomando uma definição muito geral, estuda os fenômenos físicos, ou a biologia, que estuda os aspectos da vida ou da evolução da vida, ou a astronomia, ou a matemática. Não, a filosofia não circunscreve um campo específico. Ao contrário, a filosofia é o ato mesmo da razão humana no seu exercício de interrogar, de refletir, de buscar respostas. Então, é nesse sentido que ela é um saber teórico. O primeiro aspecto da filosofia é que ela é um saber teórico. Ela é um exercício da razão interrogante e um exercício da nossa reflexão que produz conceitos. Mas, como o saber teórico é justamente, ela vai emergir no limite de todas as ciências e dos mais diversos aspectos da reflexão sobre a ação humana e de todos os domínios do conhecimento. Então, é nesse sentido que nós falamos, por exemplo, que há questões filosóficas no direito. Quer dizer, existe um limite do direito, um campo teórico do direito, em que vão surgir as questões filosóficas. Um campo teórico da física em que vão surgir as questões filosóficas. Um campo teórico da biologia em que vão surgir as questões filosóficas. E é nesse sentido que nós temos, então, uma filosofia do direito ou uma filosofia da ciência. A filosofia emerge de todos os nossos campos de saber e de todos os nossos campos de ação, porque justamente ela é esse ato interrogante da própria razão. No entanto, é necessário aprender a filosofar num sentido seguinte. Kant, por exemplo, tem aquela famosa frase, não se aprende filosofia, se aprende a filosofar. Muito bem, e como nós aprendemos a filosofar? Nada mais do que observando como os filósofos, ao longo da história da filosofia, filosofaram e trataram as mais diversas questões filosóficas. Por exemplo, quando eu digo que horas são, muito bem, eu estou fazendo uma pergunta determinada e ela exige uma resposta imediata e prática. São, sei lá, tantas horas. Mas outra coisa é quando eu pergunto o que é o tempo. O que é o tempo é uma questão que cabe à física, mas que também cabe à filosofia. Quando eu digo, bom, o que significa o bem-estar? Um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um pedagogo, podem responder a essa questão. Mas quando eu faço a questão, formulo a questão tradicional, uma das questões inaugurais da filosofia, o que é viver bem? O que é a felicidade? Isso já, então, está no campo da ética filosófica. E assim, para os mais diversos saberes humanos. Então, a filosofia é uma interrogação sobre o que é, sobre o como é, sobre o processo de cada coisa e a sua finalidade. Para quê? O quê? Como? Por quê? E para quê? São, então, interrogações que, por exemplo, Platão e depois Aristóteles vão estruturar como sendo essenciais do saber filosófico. E isso emerge na nossa dimensão prática da vida, mas também emerge no nosso saber científico, no nosso saber jurídico, no nosso saber na psicologia e assim por diante. Então, a filosofia é essencialmente necessária para, justamente, o exercício da própria razão humana. Portanto, ela está presente, seja como formação, seja como reflexão, seja como fundamentação em todas as dimensões do saber humano. Nesse sentido, também, Platão e Aristóteles diziam que a filosofia começa com um espanto, com um maravilhamento. Nós nos espantamos, nós nos maravilhamos com a realidade e nós interrogamos, então, por quê? Qual é a causa? Quais são as causas disso ou daquilo? Qual é o sentido da minha existência? Qual é a finalidade da minha existência? Qual é o sentido deste ou daquele saber? Como eu posso lidar com esta ou aquela questão dentro de uma determinada área específica? O que é o belo? Outra questão filosófica fundamental. Então, tudo isso não é uma mera inutilidade, mas é nada mais, nada menos do que o exercício da nossa própria razão, do nosso desejo de conhecimento. E é isso que nos faz humanos. Ora, o que nos faz humanos? Nós pensarmos, nós temos essa capacidade da inteligência e do desejo de saber, que também, para esses filósofos, por exemplo, para Platão, é o desejo mais elevado e também o prazer mais elevado que um ser humano pode ter. Então, é isso que nos faz humanos. Quando nós deixarmos de fazer isso, a nossa humanidade estará morta. Mas, enquanto houver humanidade, haverá esse exercício da filosofia como exercício da nossa própria humanidade. Pode ser que um dia nós viremos, não sei, talvez robôs ou tenhamos as nossas mentes pré-programadas de tal modo que elas não possam mais fazer questões filosóficas. Mas, enquanto nós somos humanos, sim, e a filosofia nos humaniza e dá as respostas essenciais para a nossa existência, para o nosso saber, para a nossa sociedade. Se você gostou desse vídeo e se interessa por filosofia, literatura e outros assuntos variados, dê o seu like e se inscreva no canal do YouTube da Casa do Saber. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho